Música A dica de hoje da fábrica dos óculos é pra você que quer curtir o verão, a praia, o clube com muita segurança E nós vamos falar dos óculos espelhados Você sabia que o óculos espelhado é uma super tendência de moda? E ele também pode ser colorido como estes aqui Pois é, olhem que luxo esse óculos aqui da fábrica dos óculos E pasmem, sabe quanto custa esse óculos? 178 reais Pois é, você pode comprar o seu óculos espelhado aqui na fábrica dos óculos a partir de 179 reais Esse modelo que eu mostrei pra vocês custa esse valor, é um óculos de super estilo, super estiloso E quando a gente tá com óculos estiloso nem precisa caprichar muito no resto, não é? A fábrica dos óculos também é a única aqui em Porto Alegre que faz a lente de grau pro seu óculos de mergulho Então venha fazer a sua lente de grau aqui na fábrica dos óculos Fora isso, a fábrica dos óculos possui as melhores marcas do planeta Em óculos solares, óculos de receituário, pelo melhor preço E também tem laboratório próprio E conta com a experiência do professor N, que é referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Super fácil de achar Aqui a gente compra, recebe super rápido E vem aproveitar, ó Pra adquirir o seu óculos espelhado E ficar super em dia com a moda E também com a saúde dos seus olhos E também com a saúde dos seus olhos